Oi, ui, 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 ui Colocamo o time em campo, porra Vai segurando, tá? Se não sabe jogar, Sinta no banco e assiste Fica de qualidade, solta pra na bunda sapada Notou meu tapa na cara Anto na base é aqui do rique Que do vai ser amassado Fica de quadra, só tapa na bunda, safado, não toma tapa na cara Fica de quadra, só tapa na bunda, safado, não toma tapa na cara E vai descendo, vai, com a xerequinha no talento e vai subindo Vai, com a xerequinha no talento, prova da minha cobra até sair do veneno E vai descendo, vai, com a xerequinha no talento e vai subindo Vai, com a xerequinha no talento, prova da minha cobra até sair do veneno Elas querem um cara direito, mas a verdade é essa Elas querem um cara direito, mas a verdade é essa Patricinha gosta, é dos cara que não presta Patricinha gosta, é dos cara que não presta Braço tatuado, cabelo na régua Braço todo tatuado, cabelo na régua Cibro tá na base, é só pó na goela Toma pó na goela, vai só pó na goela Gostou da minha pica, então vai, mama ela Toma pó na goela, toma pó na goela Gostou da minha piroca, então vai, mama ela Mais ou menos assim, ó Treinado e condenado a viver a putaria Esse é o DJ Gonzaga Tropa, tropa do gordão, só moleque brabo Oi, 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 oi